Olha que legal o nosso vídeo de hoje! É, dá pra você fazer aí na sua casa. Eu peguei essa caixa aqui, ó, que vem ovos e bolinhas coloridas. A gente vai fazer uma atividade. Eu vou colocar as bolinhas aqui. O Felipe vai ter que fazer igual na sequência. Vocês vão ter que ajudar ele. Vamos lá pro vídeo? Oi, pessoal! A gente vai fazer uma atividade. Eu vou colocar aqui uma bolinha azul. Uma verde. Uma vermelha. Vou fazer bem difícil. Azul, verde, vermelha. E uma amarela. O Felipe vai ter que fazer igual. Será que ele vai conseguir? Qual a primeira bolinha que o Felipe precisa colocar? Qual é? Qual é a primeira cor? Azul. Azul. Agora ele não sabe. Que cor? Verde. Vermelha. Vamos ver a última bolinha. Olha, a minha ficou assim. E a do Felipe. Ficou igual. Azul. Verde. Vermelha. E amarela. Parabéns. Agora eu vou fazer outro. Será que você vai conseguir? Você conseguiu fazer essa? Olha que legal. Agora eu vou fazer uma bem difícil. Vamos ver se ele vai conseguir. Olha que difícil agora que eu vou fazer. Vou colocar aqui primeiro. Amarela. Roxa. Azul. Vermelha. E verde. A minha sequência ficou assim. Amarela. Roxa. Azul. Vermelha. e verde. Sua vez, Felipim. A primeira tem que ser a... Amarela. Será que ele acertou? A segunda. Qual que é? Roxa. Tem roxa aí? Roxa. Depois da roxa. Quem sabe qual é? Azul. E depois? Vermelha. Tá quase ganhando. Falta a última bolinha. E verde. Ficou igualzinha. Agora eu vou fazer e não vou falar. Vamos ver. Olha essa sequência que eu fiz. Mas agora eu não vou falar mais pro Felipim. Ele vai ter que fazer igual. Pode começar. Valendo. Qual é a primeira? E a segunda? Quem aí sabe qual é a próxima? E a próxima? Será que ele vai conseguir? roxa, vermelha, azul, verde, amarela e azul de novo. Quem conseguiu? Eu! Parabéns! Deixa aí o que, Felipim? O seu like. O seu like e se inscreva no canal. A gente vai brincar mais um pouquinho por aqui. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.